Fala meus amigos, olha aqui o aquarizinho plantado que eu montei completamente natural Por que completamente natural, Matheus? Areia de praia, rocha coletada, plantinhas naturais Então hoje eu vou falar sobre esse aquarizinho plantado de baixa demanda, sem substrato fértil Que eu comecei a montar ontem aqui em casa, né? Basicamente a história dele eu vou contar melhor pra vocês aí durante o vídeo Mas esse aquário ele tava vazio e tava com todos os equipamentos Então eu decidi aproveitar pra montar um aquarizinho plantado Pra ter uma experiência com plantado dentro das minhas possibilidades A única coisa que eu tive que ir atrás mesmo, que eu não tinha aqui, eram as plantinhas Eu vou comentar também durante o vídeo aí onde que eu peguei essas plantinhas Eu particularmente não ia mostrar esse aquarizinho, a montagem dele Mas eu decidi mostrar, mas pra na verdade fazer alguns comentários Que eu acho muito importantes e pertinentes Para os iniciantes principalmente, porque tem muito mito, né? Envolvendo aquário plantado, da mesma forma que tem muito mito que envolve aquário marinho, por exemplo Hoje ainda tem aquela galera que acha que aquário plantado só dá pra se manter com substrato fértil CO2, luminárias extremamente caras E não, galera Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que é possível manter um aquarizinho plantado De baixa demanda, bonitinho Gastando bem pouco Vamos lá pro vídeo Então, meus queridos, esse daí é o nosso atual aquarizinho plantado, né? Só que antes ele estava comportando uma fauna de ciclides africanos do lago Tanganyika Mais precisamente, conchículas, né? A ideia desse aquário anteriormente era reproduzir esses conchículas Só que eu acabei voltando com esses animais pra um aquário de 200 litros que é bem maior Esse aquáriozinho mede 50 centímetros de comprimento por 25 de largura e 32 de altura Totalizando 40 litros Então, num aquário tão grande assim, mas pra ser um aquário plantadinho Tá muito bom, principalmente pra quem vai iniciar Principalmente quando se trata da altura desse aquário Um aquário de 32 centímetros de altura Não é um aquário tão alto, ou seja, facilita na manutenção E também facilita no caso de uma iluminação mais fraca Por exemplo, pra quem tem uma iluminação mais fraca Vai facilitar pra que essa iluminação chegue mais forte ao fundo do aquário Esse aquário, antes de desmontar, ele estava com algumas algas no vidro frontal Então eu decidi fazer, obviamente, a limpeza antes de montar o aquário Até mesmo pra melhorar a visibilidade de vocês aqui no vídeo, né? Eu passei a mão bem leve Tá no acelerado aí pra vocês Mas só que eu passei a mão de forma bem leve Pra não causar riscos por conta da areia, né? Eu decidi tirar a areia antes, isso é o que a gente deve fazer E depois eu vou começar a raspar as algas que estão nos vidros, né? Eu não utilizei uma esponja Porque a esponja, mesmo você utilizando do lado amarelo Ela acaba arranhando um pouco o vidro do aquário Principalmente quando você tem umas algas que já estão mais encrustadas Vamos dizer assim Então eu decidi encher completamente o aquário Pra poder remover essas algas com maior facilidade E não tem mistério algum pra fazer isso Depois do aquário cheio, ó Dá até pra ver aqui pelo vídeo, né? As algas sendo removidas com facilidade por esse cartãozinho Esse cartãozinho eu ganhei numa feira de aquarismo Que eu fui em São Paulo Eu fui na Reef Day E ganhei lá no stand dos meus amigos da Reef Ponte Esse cartãozinho é muito bom, galera Muito bom mesmo Ele facilita bastante a nossa vida Principalmente quando se trata de fazer essa raspagem no vidro Em qualquer tipo de aquário Eu uso muito no meu aquário marinho, né? E agora com certeza estaria utilizando bastante no aquário plantado Eu já utilizei vários artifícios pra poder limpar a parte interna dos vidros dos aquários Mas sem sombra de dúvidas o melhor é o cartão Seja um cartãozinho desse aí Que é um pouco mais difícil, né? De conseguir Ou um cartão de crédito O cartão de crédito também serve, funciona muito bem Então vocês peguem aí o cartãozinho que vocês não utilizam mais E dá pra transformar numa excelente ferramenta, né? Pra raspar as algas dos aquários E mais pra frente vocês vão ver também que ele tem outra função, né? Relacionada ao substrato Depois de terminar completamente a raspagem do vidro Eu venho nos cantinhos, né? Que ainda tinha restado algumas algas, né? Bem nesses cantinhos aí onde fica o silicone do aquário E aí eu vim com uma escovinha, né? Passando bem suave por esses cantinhos, né? Porque o cartão ele não chega ali Terminada a limpeza dos vidros Às vezes eu esperei um pouco a sujeira decantar Pra começar a aspirar essas algas Que foram aí pro fundo do aquário Aspirei todas as algas com essa mangueira Pra agilizar o processo, né? Essa mangueira tem um diâmetro maior Então ela puxa a água com uma rapidez Muito maior comparada às demais, né? E eu utilizo bastante essa mangueira aí Pra fazer as TPAs aqui nos meus outros aquários Feita a aspiração do fundo A gente já começa a mexer no substrato do aquário Eu tive que trabalhar dentro da realidade Que eu me encontrava, né? Ou seja, o substrato bem molhado, né? Ainda tinha água dentro do aquário Só que o ideal e menos trabalhoso, né? É você fazer isso com um substrato completamente seco Mas como a gente queria fazer tudo no mesmo dia, né? Eu acabei fazendo assim mesmo Quando o substrato tá assim, molhado Dá mais trabalho A minha ideia aí qual é? Deixa uma camada bem fina na parte da frente do aquário Porque o vidro frontal é o que a gente enxerga, né? É o que a gente vê do layout, do display do aquário Então a ideia é deixar essa camada da frente mais fina E a camada de trás bem mais grossa É claro que esse daí é só o início do trabalho Então inicialmente ela ficou bem fina E ainda vou colocar algumas rochas aí Então as rochas nelas influenciam na quantidade do substrato, né? Então a ideia inicial era deixar a areia no esqueminha, né? Pra gente começar a posicionar as rochas aí dentro do aquário E aí lembrando, né? Como eu comecei a mexer novamente na areia, né? Vocês podem ver que já está levantando mais alguns sólidos Aí por conta dos sólidos que estavam por baixo dessa areia Obviamente o que eu vou ter que fazer? Aspirar esses sólidos Pra aspirar o que eu vou ter que fazer mais uma vez É encher o aquário Pra conseguir remover ao máximo dos sólidos Antes de adicionar as plantas E colocar o nosso sistema de filtragem pra rodar Inicialmente eu tentei ser um pouco perfeccionista Pra melhorar a disponibilidade do substrato Só que depois eu parei e pensei Pô, cara, ainda vou adicionar rocha Então não vai adiantar ficar alisando por muito tempo o substrato aqui do aquário A minha ajudante especial veio fiscalizar, né? Pra ver se eu estava fazendo tudo certinho Dá pra ver que ela não para um segundo Fazendo várias perguntas É uma máquina de fazer perguntas Mas eu gosto muito, né? Porque o aquário eu vejo que desperta muito a curiosidade, né? E o interesse na minha filha Antes de encher novamente o aquário Pra fazer, né? Mais uma vez a aspiração do fundo Eu decidi adicionar logo as rochas Porque adicionando as rochas De certa forma a gente também vai estar levantando mais alguns sólidos, né? Não cheguei a estudar algum conceito sobre aquapaisagismo E posicionamento de rochas, né? Não cheguei a estudar muito sobre hardscape para aquários plantados Eu fui mais no que eu já sabia sobre ciclistos africanos, por exemplo, né? Minha praia mais aquários biótopos Mas eu tentei reproduzir alguma coisa interessante Levando em consideração também as plantas depois que elas crescessem Então aí, a única coisa assim que eu levei em consideração Em relação ao aquapaisagismo, né? Foi tentar explorar o lado mais interessante das rochas, né? O lado que tem mais acidentes, mais ranhuras Os melhores, basicamente os melhores lados de cada rocha E conforme eu fui adicionando as rochas Eu tive que retrabalhar um pouco o substrato, né? Pra continuar com esse monte Ao lado esquerdo, né? De quem vê o aquário O que eu indico pra quem quer montar um layout bacana Pra aquários plantados, né? É que evitem aquelas rochas muito retangulares Rochas muito quadradas Rochas com poucos acidentes O que que seriam acidentes? Seriam aquelas ranhuras pelas rochas Aquelas aberturas, fendas Eu sempre procuro rochas que tenham muitos, muitos acidentes mesmo E cada aquarista tem um gosto diferente Quando se trata de hardcape, de layout, né? Eu, particularmente, quando se trata das rochas, por exemplo Eu prefiro as rochas mais trianguladas, tá vendo? Tem algumas que elas estão pontiagudas, ó Então eu prefiro esse tipo de rocha Pra compor um hardcape, né? Dos meus aquários Até mesmo os aquários de ciclides africanos Agora com o aquário limpinho Prontinho pra receber as plantas, né? Pronto para o plantio Conforme eu for plantando, galera Conforme eu for colocando as plantas aí Eu vou deixando o nome delas aqui na tela pra vocês, beleza? Porque eu ainda não sei pronunciar o nome corretamente dessas plantas Então eu prefiro deixar escrito aqui na tela pra vocês Mas basicamente o layout inicial, pelo menos, né? É esse daí Eu não pretendo também ficar mexendo muito no layout Eu não caprichei tanto assim Eu utilizei poucas rochas Todas essas rochas eu já tinha aqui em casa Na época que eu coletei essas rochas Eu contei com a ajuda de um amigo, né? Pra identificar qual é o tipo de rocha É, obviamente, uma brita Só que é uma brita de granito Ela parece muito com uma brita de basalto Mas é uma brita de granito Que eu coletei no quintal de uma tia minha Ou seja, custo zero A areia, falando nisso, né? O substrato que nós estamos utilizando É um substrato... É areia de praia A areia de praia coletada Ele não altera os parâmetros de água É um substrato inerte E mais uma vez Não é um substrato fértil, obviamente Eu já utilizarei de praia em montagens Aqui de aquários meus Há bastante tempo Há mais de três anos, né? Inclusive eu utilizo em um aquário amazônico Que o meu pH desse aquário Que é o Jumbo, né? É 6.6 Então é uma areia que realmente Não altera os parâmetros de água É claro que ela precisa de uma boa lavagem Na verdade, lavagem em si Ela não dá tanto trabalho pra lavar O que ela precisa é de um tratamento O que eu faço, basicamente É ferver a areia, né? Pra matar a maior quantidade de patógenos possível Que vem, que eventualmente, né? Posso estar vindo nela A ideia inicial não é ter um cilindro de CO2, né? Na verdade eu vou fazer algumas fertilizações líquidas Mas eu não vou iniciar o aquário Já fazendo a fertilização Eu prefiro ir com mais calma Já que essas plantas Todas elas que eu estou utilizando, né? São plantas de baixa demanda Eu não vou começar com a fertilização líquida de cara Até mesmo porque o aquário precisa maturar um pouco mais E também eu não estou utilizando Uma grande quantidade de plantas inicialmente Então o que a gente tem de referência Pra utilização de fertilizantes, né? É em relação a litragem somente do aquário E não em relação a densidade de plantas No meu caso aqui Eu teria que usar uma dose muito inferior Do que a recomendada pelo fabricante Independente do produto Ou melhor, independente da marca desse produto, né? Porque dependendo da marca O rendimento é diferente, né? Ele pode variar Então a gente tem que levar em consideração Na verdade Não é a litragem do aquário E sim a quantidade de plantas É por isso que muitos iniciantes Quando vão começar a fertilizar Ou quando decidem comprar fertilizantes líquidos Acabam tendo problemas com algas Porque em algumas situações Eles acabam fertilizando de acordo com a litragem do aquário E vamos supor que Num aquário de 100 litros O cara tem uma planta só Uma muda de planta E aí ele vai dosar de acordo com aqueles 100 litros de água É muito provável Que vai sobrar nutrientes na água E vai ser um possível problema ali para algas E aí você como iniciante Não sabe muita coisa, né? Da mesma forma que eu Já errei com isso Você acaba comprando fertilizantes Para melhorar a saúde das plantas E acaba tendo problema com algas As algas Na maioria das vezes Infelizmente Acabam desanimando muitos aquaristas Então por isso que a gente deve ter muita cautela Ao utilizar fertilizantes O fertilizante da mesma forma Que ele pode ser uma ajuda danada Para o crescimento, né? E para a saúde das plantas Ele pode ser um problema para o nosso aquário Em relação às algas Então basicamente assim De um modo geral Utilizando ou não fertilizantes na água Se sobrar nutrientes Já é assim uma deixa, né? Para as algas tomarem conta do seu aquário Falar sobre fertilização líquida Qualquer tipo de fertilização na verdade É muito importante Principalmente diretamente para os iniciantes Porque eu já errei com isso Eu já fui afoito, afobado E comecei a fertilizar o aquário já Sem o aquário ter maturado É importante também a gente esperar A maturação do aquário Para começar a fertilizar Eu não vou ficar me estendendo muito Nesse assunto de fertilização De repente mais para frente A gente pode trazer um vídeo Com um especialista, né? Com um cara aí do mundo do aquapaisagismo Um cara que já está acostumado Com essas questões de fertilização Para falar sobre esse assunto Que no meu ponto de vista É extremamente importante Algo interessante de se fazer também É programar as luminárias, né? Seja a luminária de LED Como essa que eu uso Ou refletores de LED Ou lâmpadas tubulares Enfim, qualquer tipo de luminária É vocês tentarem programar essas luminárias Para acender e apagarem sozinhas Ou seja, para vocês terem certinho ali Um tempo de luz, né? Um fotoperíodo diário Para os seus aquários Agora eu já falei bastante aqui para vocês, né? Nada mais justo Do que a gente ir partir Para o resultado do primeiro dia de trabalho No nosso aquário plantado natural É o seguinte, galera Um dia depois aí da montagem do aquário, né? Não filmei no mesmo dia Porque eu queria que a água desse uma clareada Para vocês poderem enxergar melhor E aqui está o nosso aquáriozinho plantado, né? Eu fiz alguns pequenos ajustes Em relação às plantas, né? Tinha algumas que eu não enterrei direito Então eu tive que dar mais uma enterradinha Uma pequena reorganizada Nas plantas lá no fundo Nas plantas lá de trás Os únicos dois condicionadores de água Que eu usei nesse aquário aqui Foram esses, tá? Esse daqui que é um condicionador Que remove cloro, cloramina Metais pesados Da Power Fertil, aqua power E aqui o Bio Start, né? O Bio Start que é um acelerador biológico O condicionador de bactérias nitrificantes, né? Ou seja, aqui dentro tem as bactérias vivas Que vão acelerar o processo de maturação E ciclagem do nosso aquário É claro, eu não coloco os peixes no mesmo dia Mesmo utilizando o acelerador biológico Porque eu acho que dessa forma É mais seguro para os animais E aqui, algumas das ferramentas Que eu utilizei durante o processo de montagem Esse cartãozinho aqui foi o que eu mais usei Com certeza É um cartãozinho que eu ganhei Numa feira de aquarismo A Reef Day Lá dos meus amigos da Reef Point Que distribui em Flipper aqui no Brasil Ele serve tanto para ser um raspador De vidro Ele é muito bom para raspar aquelas algas Dos vidros dos aquários Não arranha o vidro E também serve para ser Um organizador de substrato Vamos chamar assim, né? Ele ajuda bastante a gente poder Fazer esse processo aqui De, vamos dizer assim De monte, né? De organizar De melhorar a disponibilidade Do substrato do aquário Olha aí Então, isso aqui Me ajudou bastante Nessa montagem, né? O bom que foi de graça Eu não paguei nada por isso aqui Mas quem não tiver um cartãozinho desse Vocês conseguem Fazer com o cartão de crédito também Até porque, ó Ele é bem parecido Com o cartãozinho de crédito Cartão de crédito que vocês não utilizam mais Dá para fazer, né? Cumpre a mesma função Uma escovinha de dente Essa escova de dente Eu só uso Em aquário É importante, né? Também, né? Eu não uso isso aqui Para escovar meus dentes É só Para o aquário Essa pinça aqui Que me ajudou no plantio A pinça é muito boa Para você Quando for Enterrar as plantas Você não desorganizar, né? A disponibilidade ali Do substrato E acabar fazendo cagada Então, as pinças ajudam muito Essa daqui é uma pinça específica Para aquários Mas vocês podem usar Umas pinças aí Por exemplo, tem pinça de De sobrancelha, né? Tem umas pinças também De costura Que são bem mais baratas E também vocês podem utilizar Para fazer o plantio, né? Eu não falei muito De equipamento Durante o vídeo Mas aqui eu estou usando Duas luminárias Por que duas? Porque Essa daqui era a que eu utilizava Eu utilizava somente essa Nesse aquário E aí como eu fiz um upgrade De luminária No nosso aquário marinho Eu trouxe a outra luminária Do marinho para cá Para aumentar a potência E o desempenho Da iluminação Em relação Às plantas Mesmo não tendo plantas De alta demanda Como a ideia De repente Formar um carpetinho Aqui embaixo Uma boa iluminação É o essencial Para você poder Manter um aquário desse Mas lembrando que Não tem necessidade De utilizar Luminárias Extremamente Tecnológicas E tal Até porque Essas luminárias aqui São luminárias Nacionais também São luminárias Das Anclos Vocês vão ver aí Na internet Luminárias das Anclos É só vocês procurarem Por Eco Power Se não me engano É Eco Power Era o nome É Anclos Vocês vão ver Que as luminárias Das Anclos São extremamente baratas E tem um excelente Custo-benefício E como eu estava falando Essa daqui Era a luminária Que eu utilizava No meu aquário marinho Ela tem até uma função aqui Vou tentar acender A luz azul dela Olha aqui o azul dela Agora está com todos Os LEDs acesos Olha como é que o azul Faz diferença Mas ele acaba estourando Um pouco na câmera E eu também não curto Tanto esse azulado Em aquário plantado Então eu prefiro Deixar a luz azul Apagada Desse jeito aqui Eu prefiro Aquáriozinho plantado Com essa iluminação O filtro que eu estou Utilizando é um filtro Da Aquatank De 700 litros hora Olha aqui Ele é muito bacana Tem uma disponibilidade Bem diferente dos outros Com essas duas caixinhas Aqui De filtragem Também tem um excelente Custo-benefício Um excelente custo-benefício Mesmo Tudo que eu estou falando Vocês podem pesquisar Aí Vou até olhar aqui O nome do modelo Aquatank HF700 Olha lá 700 litros hora Aquatank É um filtrozinho Muito bacana Um filtro Que é fininho Que é fininho também Muito interessante Para ser utilizado Em aquários Como esse daqui Tem uma disponibilidade Diferente aqui Da queda d'água Bem Eu achei muito interessante E aqui Um termostato Da Aquatank Também Que mais uma vez Tem um ótimo custo-benefício Aqui embaixo Também uso Termostato da Aquatank E no meu ponto de vista Hoje Está valendo muito a pena Esses produtos aqui Que eu mostrei para vocês Da Aquatank E das ânculos Também De mídia biológica Dentro daquele filtro ali Eu estou utilizando Matrix Que eu já tinha Matrix aqui E aí eu peguei um pouquinho De Matrix Acho que tem menos de um litro De Matrix ali dentro Mas como esse aquário Não vai ter Grande coisa Em relação a fauna Faunas que produzem Muita matéria orgânica A Matrix que está ali dentro Vai dar E vai sobrar Para filtrar a água Desse aquário aqui Então um aquariozinho Extremamente natural Tudo natural Aqui dentro desse aquário Uma aventura nova Que eu vou Começar Estou iniciando Estou me aventurando Aqui agora No mundo do plantado Depois de ter várias experiências Aqui Com ciclides africanos Jumbos Agora a gente está tendo Essa experiência Com o plantadinho também Em breve Eu comentei um pouco Com vocês aí Durante o vídeo Sobre a questão De fertilização E realmente em breve Eu estarei iniciando Com a fertilização Mas lembrando Vão com calma Em relação A fertilização Eu já tive Outras experiências Com plantados E sei que A fertilização Ela não deve ser feita De imediato Ela tem que ser feita Com muita calma Estudo Se baseando No seu próprio aquário Cada aquário É um aquário Lembrem sempre Disso E vai que aqui Começa uma nova saga Nesse mundo dos plantados Vai que aqui A partir daqui Eu começo a me aprofundar Mais principalmente Nesse mundo aí De aquapaisagismo Tem que dar Um pontapé inicial Uma hora ou outra E a gente Tá dando um pontapé Aqui De certa forma Né galera Em breve Se Deus quiser Também Essa estante Aqui Eu já tenho Um aquário Que cabe aqui Certinho De 1,20 Por 50 50 Então De repente Esse aquário Mais pra frente Pode ser um plantadão De respeito Mas a gente Começa Por baixo A gente começa Com um plantadinho Pequenininho E depois Expandio Depois a gente Vai aumentando O tamanho Aos poucos Com responsabilidade De muito estudo Beleza meus queridos Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo O plantado Não é muito a minha área Mas o que eu puder Ajudar vocês É claro Vou estar sempre falando O que estiver Dentro do meu alcance De conhecimento Com muito cuidado Pra não falar besteira E procurando sempre Minimizar os erros Em relação principalmente Aos iniciantes Que estão mergulhando Nesse mundo Do aquarismo Tamo junto meus amigos É nós Fiquem todos com Deus E fui